Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, é o David Jones, galera antes de começar eu queria lembrar pra vocês que o nosso podcast saiu essa semana, a gente está fazendo podcast toda semana, é o 2D Podcast, tem em todas as plataformas, tem na Apple, tem aí no Android, tem no nosso site, o link está na descrição, não esqueçam de ir lá, o podcast está muito legal, eu quero muito que vocês sigam lá e escutem o podcast, depois falem pra mim o que vocês acharam. Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, eu estou de headset, então vocês sabem que hoje a gente vai assistir um vídeo, e o vídeo de hoje é o que? Um dos mais pedidos pra vocês, desde que eu fiz aquele vídeo falando sobre o inglês fino do Fino do Chevy, vocês me falaram que tinha a segunda parte do inglês fino do Fino, e devo falar que aquele vídeo do Chevy, que eu assisti aqui com vocês, é um dos vídeos mais legais de games que tem no YouTube brasileiro, disparado assim, o Chevy é muito engraçado, ele falando os inglês é insano, é muito bom, é muito bom, e tem a segunda parte agora com o best do, é com o gringo Dr. Butch, eu não sei se o nome dele é esse de verdade, mas porque Butch em inglês é bunda, né? Então pode ser uma zoeira, mas não sei, vamos ver como é que o Chevy está, se melhorou o inglês ou se continua bom do jeito que a gente gostava, já. Não esquece galera, o canal do Chevy está aqui na descrição, ele joga Battlegrounds, ele é streamer, tem canal também, eu vou deixar aqui bonitinho pra vocês irem lá também se inscreverem no canal do cara. Então vamos começar vendo aí, ó, inglês fino do Fino, parte 2, best do gringo fit Dr. Butch. Vamos lá, o vídeo está com 641 mil visualizações, 60 mil likes, está um sucesso, um sucesso absoluto, esse vídeo foi lançado ano passado, em novembro, né? Eu não tinha visto nem o primeiro, o original, então vamos ver. Vamos lá, Chevy, o que você tem pra não mostrar? O Chevy começa aqui a primeira tela, ele está com o microfone, vai cantar, que parada é essa? Ele não grava com isso, ele grava com o headset, mas por que ele tem o microfone? Bom, tem aí, sei lá, vamos ver. Ó, play. Dr. Butch, you speak English? Dr. Butch, you speak English? Butch? Dr. Butch? I'm Dr. Butch. Eu sou o Dr. Butch. Ah, então é mesmo, o cara se fala, I'm Dr. Butch. Ah, então vai ter legenda pro cara também, pro gringo. Best do Gringles. Preciso de... Smash! Smash! Oh, que voice, man. Que voice. Já matou um, o Dr. Butch está junto. Brasília? Brasília? Best em Brasília, né? É you, ele no. Mas você vê que o Dr. Butch, ele fala estranho, né? Tipo, ele está forçando uma voz. No hablo português. Ó. No, no hablo espanhol. Vamos lá, chefe. No hablo espanhol. Ah, merda, o pau no... Ah, isso tem uma coisa que eu odeio. É quando você fala português com um puto do gringo e o cara fala... Ah, eu não falo... Não falo espanhol. Ah, se fuder, rapá. Vai aprender mais sobre as culturas aí, rapá, antes de falar merda? Porra. Se eu escuto uma língua que eu não entendo, eu não vou falar que é outra língua. Eu vou dizer, que língua é essa aí? Eu não estou entendendo. Otário. No hablo português. E tu está falando o que, mongoloide? Está falando o que, mongoloide? Isso é espanhol, porra. É, exata, boa, chefe. Cadê aí, porra? Ah. Hã? 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 Teu cú? Teu cú? É, seu buceta. Ai, my front, my front, my front. My front, my front, um player. My front, um player. Nossa, o cara não morre. Finalmente. Eu tenho outro player. Need help, need help. Boa. Relax. Best player of Brazilian. Beep, beep, I'm a jeep. Que isso, cara? Tocando musiquinha? Cara, botou a porra da música aí. You crazy, man? You crazy, man? Vai atropelar ele. Vai atropelar os caras. Ah, ok. Ó o Dr. Butch. E morreu. I smashed that boy for America and for Brazil. Ah, é, ele matou pela América. Ai, chupa piroca, Brasil. Ai, chupa piroca, Brasil. Boa, good, 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 good. Ele fez o gringo falar, ai, chupa piroca, Brasil. Ai, streamer, man. Ai, streamer, man. Ai, streamer, man. Olá, Brasil. Olá. Olá, Brasil. Tem 7,000 people. 7,000 pessoas na live, boa. É. É. Uau, man. Ai, star. Ai, star. Ai, star. Eu vou atropelar os outros. You age? Ah, a sua idade. Your age. You age. Age. Nossa. Você viu o Jefferson letrando age. Age é A-G-E. Pois é. Tá bom, tô gostando. Oh, my God. You English is very bad, man. You age, you age, you age. You English is very bad. Age, age. 27. 27. All right. 27. Vieta e Ciete. Ok. Vieta e Ciete. Sou inteligente, porra. Sou inteligente. Não quero botar música de novo. Vou colocar o Leo Santana pra ele aqui. My music, my music. My music. Ai, cantor, ai, cantor. Ai, cantor. Olha, eu, você é, ela, todo mundo. O que porra de música é essa, gente? Vai, cantor. Ai, man. Fire em mim, fire em mim. Fire em mim. Eles estão longe, separados. Oh, my God. Do fuck, man. I'm dead, I'm dead. I'm dead. I'm coming. I'm coming, baby. Save me, my love. O Capapride. Bebezinho. I'm safe, I'm safe. I'm safe, I'm safe. Minha moto é o cu. Ele tá do outro lado da ponte, o Dr. Butch. É, não acertou, né? Não é o Tecnote também, né? I'm fighting boots. Fire em boots. E o ADD me, man? ADD my stream? My steam? ADD? You, my friend? Yes. Yes, sir. Yes. É... O nome do cara do jogo é Dr. Butch mesmo. Steam. Oh, I don't have a stream. Não, o idiota Steam. Não, 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 Steam. Steam, Steam. É, friend. Friend. Yes, friend. If you look Dr. Butch, you should show as bear Dr. Butch. Que isso, cara? You from? You from? From Minnesota. É, dos Estados Unidos, Minnesota. My nickname is Chad Oficial. Chad Oficial? Yes, man. Chad Oficial? É, eu entendi o Chad. We're matching him? Ah, let's go. You good, man. You good, good. I like you. I like you. Thank you, I like you. See him? Southeast 120. He's gonna be able to atropelar os outros, é esse? Yes, I'm a translator. Fisque. I'm defining the current, the pics, the pics, the pics. Legenda é maravilhosa. Yes. 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 I'm sorry, I don't understand. I don't understand me too. Mewtwo. É bala, é bala. É bala. I chupa pau, fala. Speak. I like pau. I like pau. What? O nome do cara Dr. Butch? Deve gostar mesmo. Speak slow, porra. Speak slow. Maybe I'm crazy. I'm imagining again. Crazy. Crazy, man. I'm a scout for boys. I'll draw a mouth. Vai chamar os caras, man? You speak slow. I'm just standing only. No car, no car. Chevy. E then Chevy Chenko. Speedy. O que tá falando, Chevy? My front, my front, my front, man. Essa é my front, cara, na moral. Eita! Veio atropelando mesmo. Dr. Butch é bom no carro. Zé Carrillo. Zé Carrillo, massa pra essa galera aí. O Chevy não quer carro pra não fazer barulho, óbvio. Tá chegando no fim. Nossa, quase atropelou o Chevy. Não deu pra enxergar o cara na janela, vai invadir. Tá de M4, automática, vai fuzilar. Nossa, os caras não escutaram o Chevy entrando. Que isso, cara? O cara tomou o tiro, ficou parado, congelado. Alerte, alert. Two players, two players, my front, my front. My front, my front. Adoro que eu ia falar my front, mané. Melhor é a música, mané. Tá matando, boa. I dropped one. Through the middle. Atropela, atropela. Tchú, tchú, tchú. Last, last, last. Aí, retro, retro. It's deleted. Reto, direito. Got him. Good, good, good. Good, 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 good. Olha, ainda tem nove vivos aí. A pé, minha pé e o car. Minha pé e o car. Aí, tá de guile. Car. Oh, my God. Ah! Oh, matou, boa. Relax, relax. One zero five, one zero five, one zero five, one zero five, two. One zero five? One zero five, my position. My position. Yes, yes, go, 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 go. Cara, o Dr. Butch só quer saber atropelar a galera. Back car, back car, back car. Back car. No back, no, you don't. Go, go, rush, rush. I'm going, I'm going. Relax, man. Matou, mas matou bem. Boa. Nossa, boa. Dois red shots de cá, bonito. Ok, ok, ok. Nossa, na cara. Ok, run to run, run to run, relax. Run to run. Run to run. Tem mais três vivos só. 30, 30, 1, 30, 2, 30. O cara lá de carro. Vai, go, 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 go. Run, run, run. Run. Olha isso, cara. Adiga, 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 adiga. Pegou um? Pegou não. Não sei. Ok, ok. Let's go, let's go, let's go. Dr. Butch só se é carrinho. Atropela, atropela. 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 Ah, vou dar de chicotar a do Gris. Ah, estourou o pneu. O cara tá deitado aqui. É, tá deitado o Zé Moita. Zé Moita. É Zé Moita. Olha lá. Boa. Muito boa, Partido. You good, man. You good. You good, man. You very nice. You very nice. Thank you, thank you. ADD, me, ADD, me. Yes, I add you on Steam. I add you on Steam. Thank you. Thank you. Chad, official? Chad, official. Oficial. 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 Ai, ai, ai. Esse moleque é muito ridículo, cara. Isso é ele? O que foi? Ai, meu Deus do céu. Eles têm as imagens do Dr. Butch aí? Ai, rapariga. Esse é o Dr. Butch aí. Olha esse maluco, velho. Muito bom. E ele tá dizendo que... O que é que ele falou? O que é que ele falou aqui? Deixa eu colocar na tela. Vai tirar neve da calçada. Ah, ele vai ter que ir embora. Muito bom. Cara, fantástico o vídeo. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito engraçado. A chefe é muito engraçado. Inglês fino do fino. Chega aí o fim da sua saga. Muito bom. Aquele seu book que vocês acharam. Comenta aqui embaixo. Clica no gostei. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.